Estamos aqui a fazer mais um vídeo E esta vez como podem ver Estamos no Totally Assured Battle Simulator Para quem não conhece É assim, é um simulador de batalha Em que Nós temos umas tropas E nós Supomos essas tropas contra Outras tropas Pronto, mas Deixa eu deixar aqui um bocado Pronto Mas primeiro vamos aqui Estas areias Isto mudou muito Depois da outra Atualização para isto Pronto, Misc Agora Vamos pôr A drop mais forte do jogo Que é Isto aqui Contra Contra Isso O 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